Olá amigos, gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 129 do livro Fonte Viva, com o título Guarda Paciência. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te aos planos de aventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceraram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfazes as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com a paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.